Uma ótima noite a você, seja bem-vindo ao Você Escolhe, aqui na tela do SBT Interior. A gente continua com o nosso compromisso de levar informação, análise, claro, prestação de serviço ligado ao processo eleitoral aqui no nosso país. Hoje vamos falar um pouquinho sobre representatividade aqui na região, vamos falar sobre a composição da Assembleia Legislativa e vamos trazer muito debate ao longo do programa. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Peter Abreu, analista político, e a Marisa Barbosa, socióloga. Muito obrigado pela participação de vocês, uma boa noite para os dois. Começo perguntando o seguinte, Peter, a gente tem ali a composição da região, a representatividade diminuiu na Alesp e teve um pequeno crescimento na Câmara dos Deputados. Se por um lado a região de Rio Preto, por exemplo, conseguiu fazer quatro nomes para a Câmara dos Deputados, Arassatuba e Prudente não fizeram nenhum nome. De que forma isso impacta o dia a dia da região quando o assunto é verba federal que venha para a região ou de que forma isso a região pode ser prejudicada por não ter apostado em nomes aqui do Noroeste Paulista? Boa noite a você, boa noite telespectadores. Na verdade, essa redução do número de candidatos eleitos na região de Arassatuba e também na região de Presidente Prudente vai continuar impactando negativamente. As cidades deixarão de receber, e a região toda, muitos benefícios que se poderia ter com um deputado federal trabalhando em prol não apenas das prefeituras, mas como da comunidade como um todo. Além do que, nós teríamos condições de ter pessoas intermediando projetos para empresas, para instituições com maior facilidade para conquista de benefícios para a própria região. Mariso, eu queria perguntar para você o seguinte, a gente percebeu ali que muitos candidatos da região não receberam uma votação expressiva e a pergunta que eu faço é, o eleitor, ele tem essa consciência da importância de se escolher candidatos que conheçam a realidade local, da cidade ou da região deles ou realmente ele faz a escolha por um nome sem algum tipo de critério e acaba dando esse voto na hora da urna? Bom, eu penso que ele não teve critério, pelo menos nessa eleição em particular, para escolher o seu candidato. Não procurou saber se o candidato tem uma relação com a cidade, tem um vínculo com a cidade. O voto, eu penso que foi puramente por emoção, foi por sentimento, vamos dizer assim, muito em função do que eu entendo que seria, que eu poderia chamar aqui do fenômeno Bolsonaro. Então, todos aqueles que estavam ligados diretamente a ele ou foram indicados por ele tiveram votos. Pessoas que, eu imagino que algumas delas nunca botaram o pé em Aracatuba ou em qualquer cidade da região, mas em função desse descontentamento geral, porque eu imagino que o voto foi um pouco nessa perspectiva, eu já escolhi os candidatos de tais partidos, já votei em candidato de tal partido, então eu vou escolher um terceiro caminho. Vou escolher um outro candidato, ele próprio, inclusive, se intitula como uma alternativa. Mas sem ter essa preocupação com projetos, quais são os seus projetos, quais são as suas bandeiras de luta, será que vão contemplar as demandas específicas da cidade ou da região? E como o Peter bem disse, a cidade, a região vai perder, porque demandas específicas, próprias da cidade, eu imagino que ficarão sem atenção. Peter, pegando esse gancho que ela deu da questão da onda Bolsonaro, até levantei alguns dados para compartilhar com quem está em casa, no caso, para a deputada estadual, Janaina Pascoal, por exemplo, foi a mais votada em Rio Preto, foi a terceira mais votada em Aracatuba e foi a quarta mais votada em Presidente Prudente. Quando a gente vem para a questão do deputado federal, agora estadual primeiro, agora federal, Eduardo Bolsonaro foi o segundo mais votado em Rio Preto, terceiro mais votado em Aracatuba e o quarto mais votado em Presidente Prudente. E ele é um exemplo claro, que nunca pisou na região ao longo dessa campanha. Foram candidatos que acabaram vindo de uma onda, certo? Eles acabaram recebendo por tabela, como a Marisa muito bem destacou, essa questão do voto que se teve com o Bolsonaro. De alguma forma, isso sinaliza que o eleitor da região está indo para uma linha mais conservadora, também para deputados, ou realmente ele não parou para fazer essa análise e acabou indo de maneira automática nos candidatos apoiados pelo Bolsonaro. É boa pergunta. Na verdade, grande parte dos eleitores, nós temos estudos que apontam que 78% dos eleitores votam por emoção. Isso não vem dessa eleição. Se nós pegarmos a eleição anterior, o Celso Russomano, Tiririca e outros tantos candidatos famosos tiveram votos não apenas em Aracatuba, como em todo o interior do estado de São Paulo. Isso se repetiu dessa vez, de uma forma um pouco mais intensa, visto que essa onda Bolsonaro acabou trazendo esse impacto maior, mas os candidatos tradicionalmente bem votados em eleições anteriores tiveram queda nesses votos. Então você percebe que o Celso Russomano perdeu quase um milhão de votos, o Tiririca também perdeu muitos votos, e outros candidatos que estavam ligados ao Bolsonaro acabaram crescendo. Com relação ao impacto disso no dia a dia das pessoas, fica claro, fica gritante. Existe uma tendência natural dos eleitores estarem pendendo um pouco mais para a direita. E como a Márcia mesmo disse, o que acontece? Esse voto de direita hoje é um voto que vem talvez por uma revolta, um descontentamento com tudo aquilo que está acontecendo. O PT em 2002 teve a oportunidade, entrou no governo, durante oito anos nós tivemos um governo economicamente bem ativo, bastante valorizado, e quando a questão econômica começou a pesar mais, nós percebemos que o PT começou a perder força. Então você percebe que o voto do eleitor está diretamente ligado, numa campanha presidencial, à situação econômica do país. E Marisa, eu quero contar com você o seguinte, a gente vê alguns outros países da Europa, a gente vê uma questão também aqui na América do Sul, em alguns momentos uma alternância entre direita e esquerda. Essa é uma tendência natural? Realmente existe um ciclo aí? Quando a gente fala em democracia, vem um período de esquerda muito grande, depois vem um de direita e a pessoa acaba caindo na insatisfação natural? Ou realmente é uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil ou em outros países que não tem uma relação direta, não tem uma explicação lógica para isso? Então, bom, eu acho que chamar de natural, eu acho que é um pouco complicado tudo isso. Eu entendo um pouco da maneira como o Peter colocou que esse fenômeno não só acontece no Brasil, como você disse, acontece também na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas voltam mais à direita, mas em função de crises econômicas. O mundo hoje passa, uns países mais, outros menos, o impacto da crise de 2008 que ainda se estende. E diante de crises, as pessoas tendem a radicalizar esse voto no sentido de votar pelo sentimento mesmo, de votar pela emoção. A sociedade é muito conservadora, do seu ponto de vista? Quando a gente fala de pautas que geram um pouco mais de polêmica, como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, isso revela uma sociedade que sempre foi conservadora e estava escondida no armário do conservadorismo e agora resolveu se sentir encorajada a sair? Ou realmente a sociedade está mudando e está se tornando mais conservadora? Eu acho que no caso do Brasil específico, essa eleição é uma eleição muito particular, bem diferente das outras eleições, eu entendo isso. E eu penso que nesse caso específico do Brasil, esse conflito, que é o que a gente sente na sociedade, a sociedade está rachada, mas na verdade ela sempre foi. E esse conflito nunca se aflorou de maneira tão intensa como está aflorando neste momento. Então eu acho que é um conflito que, mais dia menos dia, iria acontecer. E surgiu um personagem aí que conseguiu sintetizar todas as demandas de uma parcela da população, que fala aquilo que a população quer ouvir, que faz determinadas promessas que a população quer ver cumpridas, inclusive conservadoras, mas o que mostra esse viés de fato conservador, mas que não é de hoje, eu acho que ele se arrasta. Então eu penso que esse movimento, a gente tem algum período de esquerda, algum período de direita, não diria que seja algo natural, mas muito em função de crises, em que as pessoas buscam alternativas. Então aquele que você está naufragando, aquele que joga a boia primeiro, é nele que você acredita. Principalmente quando ele se intitula à salvação, à outra via, eu sou diferente de todos que estão aí. Então há uma adesão muito grande. É um discurso que realmente ele acaba sendo sedutor para o eleitor, não é, Peter? Não, exatamente. O que a Marisa acabou de dizer resume tudo. O Bolsonaro veio como um salvador da pátria, realmente, e a gente tem, nós temos uma população realmente mais conservadora, isso fica claro depois dessa eleição, e como você mesmo disse, isso se aflorou tendo alguém que fizesse esse chamamento. Certo? Agora é natural que quando se mexe no bolso, quando se mexe no prato de comida, o eleitor toma um posicionamento. E isso aconteceu nessa eleição. Isso aconteceu nessa eleição. Ficou muito claro. A partir do momento que começou a ter desemprego, falta de comida, começou a ter dificuldade econômica, o eleitor falou, pera lá, vamos mudar isso daqui. Falando, pegando esse gancho ainda, Peter, queria apontar com você o seguinte, essa mudança de composição, tanto da Câmara quanto da Lespe, puxada, obviamente, pelo Bolsonaro, que acabou norteando o nosso bate-papo até agora, a gente vê o PSL, que era um partido do Danico, até então disparou, é o maior número de representantes da Lespe. O tipo de pauta que vai ser colocada em questão nos próximos quatro anos, tende a mudar, né? Com certeza. A mudança é natural, até porque os objetivos e as propostas desses candidatos do PSL e dos aliados do Bolsonaro são outros também. Então você vai ter um pouco menos de pautas voltadas para a área social, e nós vamos ter mais impactação de pautas voltadas para a segurança e para a mudança do comportamento das pessoas. É a bancada da Bala e da Bíblia que está sendo ali representada pelo PSL, né? Mais ou menos isso. Vamos fazer o seguinte, pedir licença para vocês, vou para o intervalo rapidinho, na sequência do Você Escolhe, nós voltamos ainda debatendo um pouco mais, vamos falar um pouco da composição da Lespe agora para o próximo período de quatro anos, vamos falar dessa ascensão do PSL também, que agora acabou sendo maioria na Lespe, e vamos falar também sobre a representatividade da mulher. Fica por aí que o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o Você Escolhe deste sábado, debatendo um pouco aí sobre o resultado da eleição para deputados federais e estaduais, já comentamos um pouco sobre a queda da representatividade na região, tanto na Lespe quanto na Câmara dos Deputados, e agora a gente continua abordando esse assunto. A Marisa e o Peter estão com a gente aqui no estúdio. Quero falar um pouco sobre a composição da Lespe. No bloco anterior eu destaquei a questão da onda Bolsonaro, que fez muitos candidatos ali, muitos deputados estaduais na Lespe. O PSDB desidratou, se ele tinha a maioria, hoje ele é o terceiro partido ali na Lespe, o PSL ocupou a liderança, e o PT se manteve ali em segundo lugar. Peter, de certa forma, um Estado governado pelos tucanos por mais de duas décadas. Esse resultado agora da Lespe sinaliza que o povo paulista está um pouco arredio com os principais que sempre polarizaram, que foi PT e PSDB? Sim, isso fica claro. O eleitor, ele quer um basta, deu um basta para tudo isso, quer mudança. Agora, resta saber, depois dessa composição, a única esperança para o PSDB no Estado de São Paulo chama-se João Dória. Então, dependendo do resultado da eleição para governador, nós vamos saber exatamente, efetivamente, o que vai acontecer com o PSDB no Estado de São Paulo. Essas brigas que se tem no PSDB, a gente tem em 2006, por exemplo, quando teve aquela briga entre Alckmin e Serra, até 2014, que teve a briga tríplice ali, Aécio, Serra e Alckmin. E agora, até esse desentendimento, que claramente o PSDB não está alinhado. Isso diz um pouco sobre um partido que tem muitos caciques ali dentro, que acabam tendo essa briga muito grande, o que representou, inclusive, no resultado da eleição? Eu penso que sim, isso também influencia, mas eu ainda insisto naquela ideia primeira. Se a gente não tivesse o Bolsonaro, por exemplo, fosse uma outra eleição, eu acho que a polarização seria outra, não seria esse cenário. Então, não é em função especificamente do PSDB, porque se a gente tivesse um outro cenário, eu imagino que, apesar do Dória ser um caso à parte, porque a impressão que dá é que ele não é do PSDB, que ele é uma outra coisa. Eu penso que ele é responsável, em boa parte, pela desestruturação do partido. Mas se a gente estivesse em um outro momento, fosse uma outra disputa, a polarização não seria essa polarização com a extrema-direita, mas seria uma polarização, quem sabe, até com o próprio PSDB, o PSDB, o PT ou outro partido. Vamos falar um pouco de renovação. A gente tem aí, surpreendendo a todos, como eu pontuei, renovação na Lespe de 55%. Separei alguns nomes aqui da região, Vaz de Lima, inclusive, que foi presidente da casa, não foi eleito. Célia Leão, que também era do PSDB, da região de Campinas, não foi eleita. Bete Sarrão, que é líder do PT, que também é da região, não foi eleita. Aldo Demar, que é do DEM, da Vizaya, que foi secretário do Alckmin, inclusive, do PPS, também não foi eleito. Enfim, uma série de nomes que ali estavam sempre com cadeirinha cativa, ali na Lespe, não vieram. 55% de renovação ali no meio, tem umas figuras meio complicadas, que vieram pelo voto sendo puxado, etc. Renovação, já falamos de uma Lespe mais à direita, falamos dessa renovação como um todo. O que esperar das negociações partidárias ali dentro, quando se tem uma bancada de maioria com o PSL, que já veio a público e falou, não vamos negociar, não vai ter toma lá da cá com outros partidos. A gente tende a ter, Peter, uma Lespe um pouco mais arredia e menos paz e amor, como foi nos últimos quatro anos? Eu acredito que a tendência, o que acontece hoje, é o que aconteceu em 2012. Da mesma forma como o que está acontecendo com o PSL, aconteceu com o PT em 2002. Então, a tendência é de uma tentativa de coalizão. Agora, vai depender muito de quem vai vencer a eleição para governo, vai depender muito também da questão interna desses partidos, como que eles vão se alinhar, como que eles vão se posicionar para poderem chegar a algum consenso. Você acredita que o PSL vai ser realmente tão radical quanto falou, do tipo, não vou negociar troca de cargos, apoios políticos, etc. Ele precisa disso para sobreviver, né? Eu não acredito. Eu acho que quando você chegando lá, você tem que ter... Aliás, eles vão apresentar talvez nomes dentro do partido em condições de gerenciar alguns postos. Agora, não negociar é impossível. Você pega, por exemplo, o próprio Bolsonaro ontem já estava indicando como ministro dele o astronauta... O Pontes, né? Isso, o Marcos Pontes, que é inclusive de Bauru. Quer dizer, ele tem tudo a ver com o Bolsonaro. Então, ele vai procurar dentro da relação, da carteira, do seu cardápio de amigos, de conhecidos e de simpatizantes, aqueles que têm melhor condições para gerir alguns cargos dentro do governo. Marisa, falando aí também da composição, a gente sabe que o MDB sempre foi muito... O antigo para o MDB, agora o MDB, sempre foi ali a menina dos olhos para quem quer que esteja no governo. Sempre foi muito necessário negociar com o MDB. Muda muito agora para a partir de 2019. Você acha que com a redução do número de cadeiras eles perdem um pouco a força ou ainda a história do MDB está muito enraizada tanto na Câmara quanto na Alesp? Eu penso que eles perdem relativamente bem a força que eles tinham antes. Porque agora a negociação se dá com o partido que tem a maioria, que é o partido do PSL, o Bolsonaro. Mas essa coisa que eu queria também destacar aqui é que a gente tem, por exemplo, 55% de renovação? Isso. Essa ideia da renovação também é... Há controvérsias, né? Porque é renovação de pessoas, não necessariamente de ideias, né? Então, de repente, algumas ideias ali presentes são as mesmas ideias da Assembleia anterior, né? E como o Peter disse, não tem como você governar sem as alianças, né? A governabilidade não é conseguida dessa maneira. Ninguém governa sozinho, né? Nem esquerda, nem direita, nem extrema-direita. Ele está feito para ser dessa forma, né? Não tem jeito. Quero pontuar para a gente encerrar, está chegando ao fim do nosso programa, em relação à composição de mulheres. Em 2014, dos 94 deputados estaduais, 8 eram mulheres. Agora, em 2018, subiu para 15. Ainda é pequena essa representatividade. Mas já é um avanço, né? Quase que dobrou o número de mulheres deputadas. Sim, um avanço muito em função do movimento feminista, né? Que existe aí em todo o país, em vários lugares, muito em função do trabalho de psicólogos, de assistentes sociais, que vêm conscientizando essas mulheres dos seus direitos, para que elas sejam protagonistas de sua história, para que elas sejam empoderadas. Então, no meio estudantil, isso também é bastante forte. Eu acho que isso reflete esse avanço. E elas terão muito trabalho, né? Em função das pautas mais conservadoras, que eu acho que sempre existiram as pautas conservadoras. Você tem novas pessoas, mas você tem pautas conservadoras. É claro que algumas extremamente conservadoras, né? A gente vai ter algumas coisas assim, muito fora, né? Do que antes existia. Então, elas terão muito trabalho, mas eu acho que elas darão conta, né? Desse recado. Mas significa esse avanço. Eu acho que é um avanço da sociedade brasileira, né? A gente espera que realmente refliga também na cabeça machista, né? Porque a gente sabe que tanto a Câmara quanto a LESP é muito machista. Exatamente. Muito machista. e, infelizmente, ainda com grande parte de homens na Assembleia. A gente viu esse crescimento pequeno, pífio, infelizmente, mas esperamos que, assim como em outros países até da América Latina, as mulheres consigam melhorar, aumentar, ampliar e amplificar a sua participação no poder e nos governos. Tá certo. Marisa, obrigado. Peter, muito obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Para você aí de casa, valeu demais pela sua companhia. Lembrando que no nosso portal de notícias tem um canal sobre eleições com muita informação. Na sequência tem o SBT Brasil. Uma excelente noite para você. Um bom domingo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto